Tiago já está com a equipe preparada para os próximos dias. Ele acredita que serão de vendas intensas por causa do Natal. Pelo que a gente está vivendo todos os dias, eu acho que vai dar uma superada ainda em relação ao passado, que já foi muito bom. O Sim de Lojas também faz uma projeção de aumento de até 5% comparando com o ano passado. O shopping era quase 4 meses de lojas fechadas e isso realmente traz uma certa ansiedade e uma certa necessidade das pessoas irem às compras. E além do mais, nós tivemos um termômetro muito bom aí, que foi o Black Friday. Realmente ultrapassou as vendas de 2019 e isso vai fazer com que as vendas do Natal também realmente sejam positivas. E se tem aumento de vendas, logo se espera aumento de gente nos shoppings. Por isso, os horários foram ampliados. Esse do setor Bueno vai abrir mais cedo, das 9 às 10 horas da manhã, no dia 17, para idosos e gestantes. Seguindo todas as recomendações com cuidados redobrados, para que eles possam fazer suas compras de Natal com total segurança. A partir de sexta-feira, o horário vai dar às 10 da manhã até às 23 horas para todos os públicos. Para os clientes que querem comprar sem frequentar as lojas, tem as opções de drive-thru e as gavetas cofre. Nessa modalidade, a compra é feita através de WhatsApp e a pessoa recebe um código para pegar a mercadoria higienizada. Se você tem um produto em mente e precisa bater perna no shopping, mas não quer fazer isso nesse momento por causa da pandemia, o shopping arrumou uma solução para esse problema com uma assessora de compras. Funciona assim. A pessoa manda uma foto do produto que ela quer por WhatsApp e aí, no caso, a Ana Júlia faz esse papel de bater perna nas lojas até encontrar esse produto ou um produto parecido. Depois que você encontra a Ana Júlia, como é que essa venda é finalizada? Bom, aí depende, assim, vai do... o cliente ele escolhe, né, o produto que ele gostar em tal loja, em determinada loja. Vai da loja, da forma que a loja faz o pagamento, a entrega. Eu posso até mesmo enviar, encaminhar o link de pagamento para o cliente, já ali na hora ele paga. E nós temos várias formas de entrega, tem o delivery, temos o locker. Esse outro shopping em Aparecida também ampliou o horário de funcionamento para reduzir a aglomeração nos corredores. Até o dia 23, funciona das 10 da manhã às 11 horas da noite. No dia 24, até as 6 da tarde. Mesmo com os horários flexíveis e ampliados, os médicos orientam para o reforço nos cuidados, nas compras presenciais. Sempre usar a máscara como proteção, obrigatoriamente. Estar preocupado sempre com a higiene das mãos. Evitar que o contato das mãos com os olhos, né, ou com as mucosas, com o nariz ou boca. E também estar sempre procurando lavar a mão com álcool gel ou com água e sabão. Caso seja necessário ir a um estabelecimento de compra, certifique-se que ali também segue as regras de segurança, as orientações de prevenção. E se você chegar e já tiver pessoas ali no ambiente, evite de entrar também, para assim evitar a aglomeração.